Sabe que dia é hoje? A Previdência está completando 100 anos e as pessoas estão sem rumo. Foi-se o tempo em que, para se aposentar bem, bastava trabalhar e contribuir. Em alguns casos, não contribuir ou até pagar menos pode ser mais vantajoso do que aumentar o valor das contribuições. O trabalho já não vale mais o que valia? Como fazer para ter uma boa aposentadoria diante de tantas mudanças? Eu tenho quatro dicas para te ajudar com a aposentadoria. E hoje, nós estamos lançando nosso Planejamento Previdenciário Online, a sua aposentadoria sem sair de casa. Se quiser saber mais sobre esse serviço, consulte a nossa equipe. Mas, no final desse vídeo, eu volto para te falar um pouco mais sobre isso. Porque o que interessa hoje são as quatro dicas, é claro, além desse lançamento. Eu sou Hilário Bock e trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. Neste vídeo, eu vou revelar com exclusividade o que é oficial no INSS e que pode te ajudar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dos direitos trabalhistas e previdenciários, inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe o seu like, deixe a sua curtida. Bom, vamos às quatro dicas. Vamos direto ao assunto. A primeira dica é conferir o banco de dados do INSS, o CNIS. O que significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você tem que saber exatamente quanto tempo de serviço você já contribuiu e confirmar se tudo está certinho no CNIS. A sua aposentadoria vai ser o espelho deste extrato previdenciário, que é oficial do INSS. Se o CNIS estiver errado, o benefício pode ser negado ou aprovado com erro, o que é pior. Então, o primeiro passo é corrigir este banco de dados. Isso vai te ajudar, inclusive, na velocidade da aprovação do pedido de aposentadoria, quando você vai fazer, quando você for fazer. Porque o robô do INSS vai entender tudo direitinho o que você precisa. Olha, gente, só essa dica já vale uma inscrição aqui no nosso canal. Bom, vamos para a segunda dica. São quatro, tá? E no final tem o planejamento previdenciário online. Então, a segunda dica, e não menos importante, é conhecer todas as regras que estão valendo, as regras de direito adquirido e as regras de transição. Pensa que acabou? Não acabou, não. Você ainda tem que ficar de olho nos projetos de lei que estão lá no Congresso Nacional. Afinal de contas, você não sabe qual lei vai estar valendo quando você for aposentar. Você já está acostumado a viver com isso, na verdade. Esta é a principal diferença do nosso planejamento previdenciário online. Todos os anos eu vou à Brasília para saber tudo o que está acontecendo e acompanhar de perto o que pode mudar na sua vida. Aqui, a gente trata de conteúdo sério para pessoas maduras, que sabem o que querem e do que precisam. Tem que ir na fonte para beber água limpa. Bom, a terceira e a quarta dica são as mais difíceis. É saber quanto, din din, tá? Quanto você vai receber e como vai contribuir até chegar a data da aposentadoria. Até para não gastar mais do que vai receber. Se tem uma coisa certa na Previdência, é que a gente sempre precisa pagar exatamente o que você vai receber. A dúvida e os maiores erros estão no como pagar e quanto vai receber. Para não errar na hora de contribuir e não pagar mais do que vai receber, todo trabalhador precisa fazer um planejamento previdenciário. E o método mais certo de fazer isso é a estratégia dos 3Qs da aposentadoria que eu mesmo criei. Você tem que seguir esta ordem. Primeiro, tem que saber quando vai aposentar, senão não vai conseguir nunca descobrir quanto vai receber e muito menos qual benefício é mais vantajoso. Percebeu os 3Qs? Quando, quanto e qual? É isso aí. Se tiver alguma dúvida, escreva para a gente. Utilize os comentários. E se quiser falar diretamente comigo ou com a minha equipe, é só vou no meu WhatsApp que está aqui, olha, na descrição do vídeo. Tchan, 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 tchan. Chegou o lançamento de hoje. O nosso planejamento previdenciário online. A sua aposentadoria sem sair de casa. Não importa de onde é ou onde está. No norte, nordeste, sul ou sudeste. No Brasil, ou aí, andando pelo mundo. Quem contribuiu para o INSS, contribui para o INSS, vai ter direito à aposentadoria. A questão não é se vai ter direito, é quando e também quanto e como. Existe um roteiro a ser seguido. Ele começa com algumas constatações que eu fiz nas lives aqui do nosso canal. Em três enquetes que fizemos em datas e horários diferentes, nós ouvimos 655 pessoas. E 82,66%, olha esse número, hein? Mais de oito pessoas a cada dez nunca fez um planejamento previdenciário. Se não fizeram um plano para aposentar, imagina quanta gente está perdendo dinheiro ou está pagando mais do que vai receber. Pensa. Será que você é uma dessas pessoas? Bom, além disso, eu apurei também que 83% das pessoas não sabem como é feito o cálculo da aposentadoria. E que 80% acredita que não consegue fazer aposentadoria sem a ajuda de um profissional. E ainda tem medo de as regras mudarem e ficar sem a aposentadoria. Aí, quando eu fiz a pergunta se contrataria alguém que entende sobre o NSS para cuidar do processo de aposentadoria na previdência, 84% disse sim. Esse número foi demais. E para terminar, como tem gente de todo canto do mundo, fiz outra enquete sobre o planejamento previdenciário online. E aí as pessoas responderam que fariam sim um plano para aposentar à distância. Mas colocaram uma condição, desde que conhecesse a pessoa que vai fazer este plano. Fiquei feliz quando todos deram um depoimento público sobre a seriedade do nosso trabalho nas redes sociais. Bom, por este motivo, nós estamos inaugurando hoje o planejamento previdenciário online. E começa com a sua solicitação dos nossos serviços. Se você não solicitar, nós não vamos atrás de você. No Brasil, existe mais de 1 milhão e 300 mil advogados inscritos na OAB. Gente competente, especializados em vários ramos do direito. Para sua aposentadoria, consulte um que seja da sua confiança e que seja especialista em previdência. E aí, gostou desse vídeo? Então, como eu disse no começo dele, você está convidado a se inscrever aqui no nosso canal para receber todo o conteúdo que a gente posta aqui. Aliás, durante este ano inteiro, vamos te dar informações exclusivas, oficiais e imperdíveis para saber se está fazendo a coisa certa. São dicas de como se preparar para a aposentadoria e fazer o seu planejamento previdenciário online, sem sair de casa. Todos os nossos vídeos são gratuitos. É só se inscrever aqui no nosso canal. E se quiser falar comigo, eu deixei o meu WhatsApp aqui na descrição. Como de costume, vou deixar aqui outros dois vídeos para você assistir e conhecer os seus direitos sociais. Um abração. Tchau, tchau. Espero você no próximo vídeo, hein?